Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer, como todos os meses, unboxing mensal da caixinha do Cyclefantastic. E hoje vamos fazer unboxing da caixinha do mês de Fevereiro que chegou muito tarde na minha casa, mas mais vale tarde que nunca, portanto hoje vamos ver o que é que vem dentro desta caixa, se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, ver se vamos começar. Bem, então, como vos disse, esta caixa chegou tão tarde este mês. Normalmente eu costumo receber a caixa tipo a 6 ou a 7 do mês e eu recebia tipo a 15, que dia é hoje? Hoje é dia 19, portanto eu recebia tipo a 16, só não gravei mais cedo porque não conseguia mesmo. Portanto, estão a ver. Tarde, muito tarde, mas pronto. Como há sempre alguém a pedir para fazer unboxing na mesma, eu faço. Então, a frase do mês é, you are loved, you are worthy, you are magical. O que vem aqui, que está traduzindo então, é, tu és amado, tu vales a pena e tu és mágico. Depois temos a revistinha, este mês já temos revistinha, outra vez. Eu não percebo porque é que há meses em que temos, há meses em que não temos. Há meses em que a revista tem o produto atrás do mês seguinte, há meses em que não tem. Será que vem aqui dentro? Não? I don't know. Eu não entendo nada, não entendo nada disto. Não entendo qual é que é a ideia. Mas pronto, este mês temos revista, que é bom, vai auxiliar aqui com os produtos. E temos então a nossa caixinha com os nossos produtos, como todos os meses. E é 6 produtos, nós temos, deixem-me só confirmar. Então, sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exato. Pronto, 6 produtos. Ora bem, então, isto está completamente diferente. A primeira coisa que eu já percebi é que os valores não vêm, mais uma vez. Portanto, eu vou ter que, mais uma vez, ter aqui como auxílio o site do Look Fantastic para tentar perceber quanto é que valem estes produtos. A primeira opção era, portanto, da marca Galactic... Não, Ico. Isto é da Ico, senão isto tem erro. Ico, exatamente. Pronto. Eu reconheci pelo símbolo. É da Ico, então. É o Galactic Lead Gloss. E havia duas cores como opção. Portanto, a cor cinzenta, tipo cinzenta metalizada. Isto é uma sombra em creme para os olhos. E havia uma cor, tipo, cinzenta metalizada, que era o Stardust. E a cor que eu recebi, que é tipo um bronze, que é o Zodiac. Pronto. Ela é, assim, bem pequenina. Mas estas coisas... Como isto são sombras para os olhos, só se precisa de um tamanho minúsculo para se utilizar. O Zodiac, que é o que eu recebi, é um Warm Rosy Copper. Portanto, uma cor quente, rosada, cobre. E o Stardust era um, tipo, um prateado. Diz que isto é para levar a maquilhagem para o próximo nível. Para deixar com o acabamento de glitter nos olhos, passar a maquilhagem de dia para noite. Isto, então, é uma sombra em creme que vocês podem aplicar ou com o pincel ou com o dedo. Estive aqui a procurar no site da Look Fantastic e encontrei, portanto, o tamanho grande. O tamanho grande seria assim deste tamanho, se é que estão a ver. Pronto. Isto deve ser um tamanho tipo de Lex. O tamanho grande custa R$16,95. Há cinco cores disponíveis. E é assim. Pronto. Eu vou fazer as minhas continhas e vou pôr mais ou menos aqui naquela caixinha abaixo. Vou pôr mais ou menos o preço desta aqui. Se bem que isto é um tamanho, obviamente, então, Deluxe e é o primeiro produto da caixa. Depois, temos um produto que já saiu 50 mil vezes nestas caixinhas. Pelo menos quem já é subscrita a estas caixinhas há alguns anos, como eu, eu já vi este produto sair para aí umas cinco vezes, na boa. Se calhar estou a exagerar. Pelo menos três, tenho a certeza que sim. Se calhar quatro, se calhar cinco. Por aí. O que vale é que é um produto que é muito bom e eu gosto sempre de receber e gastei todos os que tive sempre num instante. Portanto, olhem, embora esteja repetitivo e embora não seja um produto que dure muito tempo, é um produto que eu gosto muito e fico muito satisfeita sempre de ver aqui. Isto é um produto da marca Ilamaska, que é também vegan, tal como a Eiko. E é o Hydravelle, que é basicamente um primer para o rosto, portanto, para vocês vacarem antes da maquilhagem, que é basicamente um primer de hidratação. É quase como se fosse uma gelatina transparente que vocês, assim que põem na pele, ela transforma-se tipo em água e vos deixa a pele muito, muito hidratada e muito, muito glossy. É espetacular para peles secas. Este é, obviamente, um tamanho pequenino. O tamanho grande são 30 mil litros. Este é um tamanho de 6 mil litros, portanto. O tamanho grande são 41 euros. Este são 6 mil litros, portanto, mais uma vez, eu não diria que é um tamanho deluxe. É tipo um mini, vá. Vou pôr mais ou menos o valor dele aqui na caixinha. É o segundo produto. Ainda não temos nenhum produto full size. Mas este produto é bom. Ora, de seguida, temos um produto da marca Balance Me, que já se viu aqui também muitas vezes nas caixinhas. Este é um produto, no entanto, que eu estou muito, muito, muito curiosa. Até à data ainda não houve, assim, um produto da Balance Me que eu ficasse, meu Deus, que era imenso de experimentar. Este, no entanto, eu estou curiosa. Isto é um exfoliante químico à base de AHS, os Alpha Hydroxy Acids, que eu já disse aqui muitas vezes no canal, que são os meus ácidos exfoliantes favoritos. É, obviamente, um tamanho pequenino. Já estive aqui à procura no site da Look Fantastic e não encontro também grande deste para perceber quanto é que ele vale. Deve estar escutado, mas pronto. O tamanho grande deve ser pelo menos 30 ml e este são 10, portanto, aqui. Eu vou dizer que é um tamanho deluxe. Não sei quanto é que ele vale. Então, isto diz que é um exfoliante químico para iluminar, fazer um plump e purificar o rosto, neste caso a pele. E ele é a base de ácido láctico, malic ácido, láctico ácido, glicólico ácido, tartarico ácido, caolin clay e linden. Portanto, é só ácidos aí de cheios maravilhosos que, basicamente, vocês devem deixar isto na pele durante um bocado, 15 minutos, exatamente. E ele vai fazer uma exfoliação química, portanto, não é mecânica. A mecânica é aquela que tem o granulado e, portanto, vocês é que fazem. A química, vocês põem o produto no rosto e ele faz o trabalho sozinho, quimicamente. Pronto, produto deluxe, lá está, ainda não temos nenhum produto full size, mas este produto eu estou muito, muito, muito curiosa para experimentar e esta balance missão estão a erro, é uma marca que também é vegan. De seguida, temos o primeiro produto full size e eu fico muito satisfeita de receber mais discos reutilizáveis, porque eu tenho 3 da Glove que saíram também nestas caixinhas e utilizo o estante. Portanto, são sempre bem-vindos discos reutilizáveis. Este é da marca Magnitone, que, aliás, já saiu aqui, não é luva, é toalha. A toalha da Magnitone, para, tipo, retirar maquilhagem, retirar máscaras, que eu amo, é a minha toalha favorita. Portanto, agora saíram os discos. Eu espero que sejam tão suaves como a luva. Então, estes são os Micro Fiber Cleansing Pads, portanto, discos de microfibra, tal como a toalha. Diz para retirar a maquilhagem e reutilizar é só lavar na máquina e dá para utilizar até mil vezes. Portanto, dá para lavar e utilizar até mil vezes. Dois. Ai, meu Deus, são tão suaves! Pá, eu amo os tecidos da Magnitone. A sério, são mesmo, mesmo suaves. Já a luvinha da Magnitone, eu gosto tanto da luva da Glove como da toalha da Magnitone, mas em termos de textura eu prefiro a toalha da Magnitone. E agora, eu já tenho os discos da Glove, mas agora estou a sentir o toque destes da Magnitone e acho que vou gostar mais destes ainda, porque estes... Esta marca Magnitone London tem, em termos de microfibras, tem as texturas mais suaves e mais fofinhas e menos abrasivas para a pele, se é que me entendem. Isto é a coisa mais macia de sempre. Também full size. Estou tão satisfeita por ter recebido isto, vocês não estão a perceber. Discos de discos utilizáveis é sempre algo que eu quero, sempre, 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 sempre. E desta marca Magnitone, então, eu fico mesmo muito satisfeita. De seguida, temos outro produto full size, que é da marca Bubble Tea. O packaging é maravilhoso, cor-de-rosa. Isto é um creme de mãos, de mãos e de corpo. Se bem que eu vou utilizá-lo mais para mãos, porque este também, isto é mais para mãos, creio eu. 50ml, eu acho que isto é também full size. Eu aqui no site, eu só encontro creme de mãos específico, que rondam os 3€ da Bubble Tea. Não encontro este especificamente para corpo e mãos. Eu vou assumir que isto é mais um creme de mãos do que um creme de corpo, porque se for de corpo é muito pequenino. Então é da Bubble Tea e é um Strawberry Macaroon Hand and Body Butter. Portanto, é uma manteiga para mãos e corpo, que cheira a macarrons de morango. Diz que é bom para hidratar a pele seca, com um cheiro a morangos e óleos essenciais. Pronto. Eu creio que este é um tamanho full size, é vegan e é cruelty free, by the way, está aqui escrito atrás. E basicamente é isto, pronto. Não consigo encontrá-lo no site, não sei quanto é que ele vale, mas se for um creme de mãos, se for um creme de mãos especificamente, tipo vendido como creme de mãos, é claramente um tamanho full size. Se for um creme de corpo, há de ser um tamanho de Alarx, mas não consigo ver quanto é que ele vale. Ok, e por fim, o 6º produto, tínhamos duas opções. Na verdade, eu não consegui ter a opção que eu queria mais, que era o Papaya Enzyme Peel da Elemis. Portanto, as opções eram ou o Enzyme Peel da Elemis, que é este aqui, portanto, que era um tratamento para fazer peeling à pele. Ou o creme da Madara. Ok, então eu estive aqui a ver no site, isto é na verdade um creme de rosto, portanto, é um tamanho bem grande. O creme full size, vem assim com um pump e são 50 mil litros. E este aqui são 20, portanto, este é um tamanho de Alarx, é mais ou menos metade. Ele custa 40,95€, é vegan e, portanto, este deve ser mais ou menos 20€, se calhar um bocadinho menos, porque é 20 mil litros. Então, ele diz que é um creme para o rosto, lá está, ele está aqui. Antiidade com antioxidantes para ajudar com pele estressada e desidratada. Diz que dá uma camada protetora entre a pele e o ambiente, que ajuda a promover a hidratação intensa e que ajuda a reduzir o tamanho das linhas finas e rugas. Diz que é para todos os tipos de pele e para todas as idades e os ingredientes estrela, digamos assim, é Northern Peony, portanto, Peony do Norte, Lean Seed, que eu não sei o que é, e Acido Hialurónico, pronto. Diz para aplicar ao dia ou noite, tanto faz, que é um creme, então, anti-idade e de hidratação para o rosto. E então, pronto, ele deve andar a rodar uns 20€, mais uma vez eu vou fazer as minhas contas e vou deixá-lo aqui mais ou menos o valor em proporção ao tamanho full size. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado. É assim, não foi a minha caixa favorita de sempre, mas até gostei bastante da caixa. Este Lid Gloss, Lids, Lid Gloss, exatamente, Lid Gloss, esta sombra que é tipo glossy e shimmery, é assim, parece-me interessante, como eu tenho muitas coisas do género, não me interessa assim tanto. O creme de rosto parece-me bem. Este peel da Balance Me, eu estou muito, muito, muito curiosa, até porque é uma marca que é a base de tantos, tão naturais, portanto, normalmente é tipo 98% natural, 99% natural, 97% natural. Ele não diz isso aqui, mas eu sei que a marca, a priori, é tudo assim. Ah, diz assim, 99.4% natural e é vegan, quality free. Estou muito curiosa para experimentar e eu adoro os foliantes químicos, portanto, estou muito curiosa com isto aqui. Estou tão satisfeita com estes discos da Magnitone. Mais uma vez, como vos digo, tanto amo Glove como amo Magnitone. Em termos de textura sensorial, o Magnitone tem os melhores toques, tanto a toalha como agora estes discos. Portanto, eu estou tão satisfeita, produto full size. E acho que isto é daqueles produtos que a caixa ganha logo só por estes produtos, porque quem não tem discos de algodão reutilizáveis, passa a ter. Que é uma mudança ecológica, não parece, mas é uma mudança ecológica enorme, porque a quantidade de discos que vocês vão poupar ao utilizarem isto é abismal. E depois temos, obviamente, o Illamasca Beyond Veil, que eu gosto muito de Beyond Veil, Hydra Veil, que eu gosto muito, é pequenino, mas é muito bom, e um creme de mãos. Portanto, olhem, é assim, em termos de rácio de tamanhos full size, não está maravilhoso. Portanto, possivelmente teremos dois tamanhos full size, sendo que eu não tenho certeza com este. E depois temos aqui alguns tamanhos, tipo, entre o Deluxe e o Mini. Portanto, em termos de proporções, já tivemos caixas com, portanto, um valor muito elevado, proporcionalmente ao que se paga. No entanto, lá está, isto é como eu digo sempre, vale sempre a pena. Aqui é mesmo uma questão de gostos pessoais. Se gostam muito de skincare, esta é uma caixa muito virada para o skincare. E acho que é uma caixa que está boa, não é a minha favorita de sempre, mas é uma caixa que está muito boa e gostei muito, principalmente, por causa disto. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários qual é que foi a vossa opinião da caixinha deste mês. O que é que acharam? Gostaram? Não gostaram? Ficaram como eu, tipo, ali no meio, mais para cima, mais para baixo? Quero muito saber as vossas opiniões aí embaixo nos comentários, não gostaram sobre a caixinha deste mês. E espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.